Música Quando você mexe comigo Quando eu começo a mexer Se te jogar e quer mexer, mexer, mexer Mexe, mexe Eu quero samba com você Roda, roda, mãe Quero samba com você E você é quebra bonito O meu padre e o seu pai Padecendo minha Sou do samba legal Padecendo minha Sou do samba legal Nesse corpo gostoso É que eu me acabo ainda Nesse corpo nervoso Eu vejo só prazer Vou te querer A galera quer saber Onde tu moras Onde tu moras Quando eu começo a mexer Mexer, 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 banhinha Quero samba com você Roda, roda, banhinha Quero samba com você Se requebra bonito Se requebra bonito Eu sou um cabelo Pois é igual Padecendo minha Padecendo minha Sou do samba legal Nesse corpo gostoso Vou te amar Esse corpo nervoso Eu vejo só prazer Vou te querer A galera quer saber Onde tu moras Onde tu moras Onde tu moras O geração